Olá, nova geração! Nós estamos convocando toda a igreja para todos os sábados nós orarmos pela manhã. É intercessão, oramos uns pelos outros, oramos pela igreja e você deve vir também. A Bíblia diz que quando nós oramos uns pelos outros, nós somos sarados. Vem participar conosco! Nós estamos lendo o livro de Proverbs, então se puder, tenta ler um capítulo por dia antes de chegarmos lá. Até lá! Datas especiais como a Páscoa e o aniversário da nossa igreja. Bom, já falando do aniversário da igreja, eu gostaria de lembrar a você que o aniversário da nossa igreja está se aproximando. Será em maio. Logo, logo nós vamos confirmar essa data para que você se planeje e venha. Será uma grande festa. Que Deus abençoe o seu coração. Oi, mulheres da nova geração. Dia 23 de abril, às 5 horas da tarde, nós vamos ter um evento super especial aqui na igreja. Vai ser o Chá da Amizade. Cada mulher vai ter que trazer a sua convidada e vocês vão ter que se vestir com a mesma cor de roupa. Mas tem um detalhe. Se você não trouxer a sua convidada, você ficará o nosso evento todo só com um pé de sapato. Então venha participar conosco. Eu e minha convidada estaremos aqui esperando vocês. Olá, homens da nova geração. Graça e paz. Eu estou aqui para lembrar você que nós já começamos a reunião dos homens deste ano. A primeira foi na casa do irmão Ney e a segunda será no dia 2 de abril, lá na casa do irmão Márcio Nogueira. Vem tomar café da manhã com a gente. Às 9 da manhã, dia 2 de abril, nós estamos estudando o livro de provérbios. Você, por favor, leia o livro de provérbios um capítulo por dia. Você será tremendamente abençoado. Nossa última reunião foi maravilhosa. Muito abençoada. Contamos com a sua participação. Muito abençoado.